Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, estamos aqui com o senhor Maxi Power, mas ele não é um Maxi Power normal, é um lançamento aí da Mundial. Já tem alguns hipermercados para vender em algumas lojas aí da internet, eu acredito que terá mais em breve, né? Afinal, já está começando melhor do que a campanha da Arno, porque a campanha da Arno não tem até hoje o de 50 centímetros para vender, pelo menos aqui em São Paulo não, né? Agora, eu não sei o da Mundial também, se de repente não vai ter em outros estados, vai ter só em São Paulo, mas eu espero que não, né? Vamos ver o que vai dar. Mas eu achei bem interessante, preço muito bom dele. No mercado, para vocês terem uma ideia, o da Arno estava 269, 269, ele estava 139. Era o mais barato de todos os ventiladores de 40 centímetros, para minha surpresa, com um motor bom, né? De 140 watts. Lógico que a grade é antiga e tal, mas isso é outra história, vamos montar. Vamos montar, gente. Ainda mais para frente eu faço um videozinho aí, do review. Bom, eu não costumo seguir muito o manual, né, gente? Mas vocês sigam o manual, tá? Só se você perdeu o manual, alguma coisa assim. Cadê o manual aqui? Vamos ver se eu sigo dessa vez, vai. É, não tem as figurinhas. Eu gosto quando vem figurinha, né? O Force 8 veio as figurinhas para ensinar a montar. Daqui não veio não, mas vamos lá. Bom, vamos colocar primeiro a base. Colocar isso na base, né? Ó, essa parte aqui, ó, você já pode tirar. Essa coisinha de pão aqui, ó. Já pode tirar, tá? Só tirar o negocinho. É só tirar o negocinho de pão. Não precisa filmar tirando o negocinho de pão, né, gente? Todo mundo sabe tirar o negocinho de pão aí. Ó, a garrinha aí de pão, ó. O araninho de pão. Então, gente, perdoem a barulheira na rua. Agora vamos colocar esse negócio aqui. Essa base, algumas pessoas já têm problema logo de cara para colocar essa base, tá? Então, o que que acontece? Na hora que você for colocar a base, você tem que colocar tudo igualado, tudo de forma uniforme. Algumas vezes você pode até colocar um pouquinho, um milímetro assim, um pouquinho mais para frente e depois encaixar mais atrás. Você tem que ver o jeito que é melhor, tá? Mas tudo por uniforme. Não encaixe tudo de um lado primeiro, que depois não encaixa do outro. Tem que ser tudo uniformemente, tá? Então, o cabo, ó. A gente vai passar nessa parte aqui, ó. Que tem essa parte de ir para a parede, né? Você vai botar nessa parte aqui o cabo, ó. Vai passar ele, tá? Passa rentinho. Passa rentinho, mas passa, tá? Passa ele direitinho, porque para ele não ficar prensado na hora que você for encaixar, tá, gente? Tem que passar direitinho, ó. Vai puxando até chegar lá, que ele não pode ficar prensado, não. Muito cuidado com isso. Então, vamos lá. Vai puxando. Aí segura aqui. Continua puxando o cabo, ó. Continua puxando, tá? E daí já vai meio que encaixando aqui, ó. De uma maneira que fique uniforme. Ó. Coloquei primeiro a parte da frente, né? E agora vou colocar a parte de trás, mas sem afundar muito. Não pode afundar muito assim, não, tá, gente? Deixa eu ver. Tem que ir colocando com muita calma. Vamos ver. Agora foi, ó. Tá tudo uniforme, tá vendo? Tá tudo uniforme, né? Tudo por igual. Aí é só ir abaixando, ó. Aí, ó. Aqui, você pode apertar um pouquinho dos lados assim. Às vezes ele fica um pouquinho pra fora. Aí você dá uma empurradinha de leve. Ele vai, mas não vai fazer força, gente. Se não, quebra, hein? Aí vai empurrando. É. Do lado não tá indo também. Aqui, ó. Tem que empurrar um pouquinho. Olha, isso já foi mais fácil de encaixar, hein? Já foi mais fácil. Mas tá muito flexível. E daí acaba... Mas tá com boa qualidade. Apesar dessa parte tá um pouco flexível nas abas, tá com boa qualidade, sim. Então, vamos lá. Vem empurrando. De maneira uniforme aí, né? Escutei um clique. Outro clique. Agora vamos ver se tá tudo encaixado. Ó. Tá vendo essa coisinha aqui, ó? Ela tem que tá aparecendo, ó. Se não tiver aparecendo, tiver o buraco aqui. Aí que não tá encaixado. Precisa encaixar melhor. Bom, essa parte já foi. Então tá tudo certinho. Bom, vamos lá. Agora, gente, vai fazer o seguinte. Muitas pessoas têm problema na hora de soltar isso daqui, tá? A pessoa pega e vai soltar, certo? Vou aplicar um pouquinho mais de zoom aí. Pra dar pra vocês verem. A pessoa vai soltar. Mas não solta. Não solta nunca esse negócio. Daí vai pra lá. Não solta. Por quê? Por causa do eixo, gente. Ó. O eixo fica girando. Fica girando em falso, certo? E você não tem a hélice pra você segurar no meio da hélice, né? Pra dar um apoio na hora de tirar. Você não tem. Então ele fica girando em falso, ok? Você não consegue tirar. Então você vai... Tá vendo essas coisinhas de ferro aqui? Você pode segurar nelas sem problema, porque elas são bem fortes, tá? Olha, tá vendo? Esses pininhos aqui, ó. Pode segurar. Não empurra pra baixo. Mas ele não sabe se empurra pra baixo. Mas não empurra pra baixo. Só segura aqui firme. E daí você vai tirar, tá? Então eu vou mostrar como tirar. Depois que você segurou firme o negócio. Você segura firme. Aí você vai, em vez de soltar, você vai parafusar. Que na realidade está soltando. Porque ele aproveita o torque de rotação pra firmar o parafuso e não deixar ficar soltando. Então ele é ao contrário. Vem inclusive escrito aqui, né? Soltar e apertar, tá? Então vamos lá. Então lembrando, você vai segurar aqui e vai apertar. Que na realidade está soltando, ó. Tá? Ó. Estou apertando, mas na realidade está soltando. Vai chegar uma hora que ele vai cair. Ok. Agora, é uma parte que muitas pessoas têm dificuldade também. E eu tenho também dificuldade, às vezes, que é colocar a grade traseira. Parece uma coisa simples, mas às vezes não é. Às vezes não encaixa direito. Bom, primeiro, antes de botar a grade traseira, a gente tem que soltar a hélice dela. Aí já entra outro problema que muitas pessoas acabam quebrando a hélice nessa hora. Muito cuidado. Não pode pegar a hélice por aqui e puxar nada, tá? Você pode até pegar o... Coisa aqui com uma tesoura, um estilete e cortar, tá? Ou se você preferir, você aqui atrás tem um pininho, que eu acho que não vai dar para ver. Não vai dar para ver. Tá? Mas, ó. Tem um pininho aí. E ele fica com o elástico. Aí você, sabendo a direção dele, você consegue tirar o elástico sem precisar cortar. Mas o ideal é cortar com uma tesourinha mesmo, tá? É o ideal. Eu vou deixar eu ver onde está o pininho para puxar para vocês. Não está fácil de puxar esse pininho, não. O melhor é realmente pegar alguma coisinha aí e cortar, tá? Mas aqui, ó, puxando eu acho que vai sair. Vamos ver. Opa. Não, não está saindo, gente. Não, não, não. Deixa eu ver. Cadê o pininho? É, às vezes o pininho vem de um jeito que não solta. Ah, agora, ó. O pininho aqui. Tá vendo? Olha lá o pininho onde fica o elástico. Opa. Tá vendo ali, ó? Olha lá o pininho e o elástico, tá? Mas ele é complicadinho. Então, você pega aí alguma coisinha aqui e corta. Deixa eu pegar um alicatezinho, uma tesourinha, gente. Pera aí. Antes, antes vinha mais fácil de puxar o elástico nesse pininho, mas ele está meio complicadinho. Então, é simples, gente. Você pega a tesourinha, ó, e corta o elástico. Corta aqui. Nem precisa cortar, acho que só puxar. Vamos ver. Ó, só puxar, mas pode fazer o segundo corte, tá? A hélice já solta. Não puxa o elástico, que a hélice... Geralmente, essas hélice são frágeis. Desse acaba quebrando, tá? Aí quebra uma pá da hélice, é complicado. Então, vamos lá. Hélice solta, tirou a hélice, põe a hélice do lado. Vamos encaixar isso daqui. Aí é que entra o problema. Muita gente fica colocando o lado errado, ó. Aí acaba complicando. Eu acho que tem, inclusive, um... Isso daqui tem um pininho aqui que não deixa encaixar. A pessoa força, força até quebrar. Não, gente. Ó, vira ela ao contrário e vê isso daqui. Isso daqui é de segurar. Isso daqui precisa estar pra cima, não pra baixo, tá, gente? Pra cima isso daqui. Aí você vira, né? Vira pra trás o negócio de segurar. E daí você vai alinhando e encaixando aqui com esses pininhos, tá? Vou mostrar os pininhos aí. Ó, esses pininhos aqui, ó. Precisa encaixar neles, tá? Alinhar com eles e encaixar. Vamos lá. Você vai alinhando e vai encaixando. E aqui você aperta pra ele encaixar. Eu fiz um clique. Encaixou. Ele não pode ficar tortinho. Se ele ficar tortinho pra baixo, é sinal de que não encaixou direito. Se houver necessidade, você deita o ventilador, coloca o motor assim. Você deita o ventilador no chão, tá? Pra ter mais apoio. Mas cuidado. Não vai botar uma tonelada de peso aqui, de pressão. Que daí o negócio quebra, tá? Aí tem gente que ainda pede ajuda pro vizinho, pra não sei o que. E todo mundo forçando. Aí ele quebra, gente, tá? É o jeito, ó. Cuidado. Aperta aqui do lado com jeitinho, tá? Daí dá tudo certo. Lógico que às vezes pode vir com defeito, né? Mas então é isso, ó. Você coloca os dois dedos aqui, ó. Do lado do pininho e vai apertando. Agora vamos botar a hélice. A hélice não tem muito segredo, né, gente? É que tem gente que nunca teve ventilador da Mundial, acaba se atrapalhando um pouco. Tem esses dois pininhos aqui. Que é onde vocês seguraram pra tirar a tampinha e tal. Tá vendo esse pininho? Esse pininho aqui você vai deixar ele pra cima, tá? Bem aliadinho, pra cima. Vai ficar pra cima, ó. Pra cima o pininho, tá? Aí a hélice. A hélice, ó. Você vai colocar assim, ok? Só que antes você vai virar ela de frente pra você e ver essa aberturinha aqui. Que são duas aberturinhas pra encaixar o pininho. Você deixa pra cima também, tá? E... Você vai encaixar. Aí entra naquilo. Como é que a pessoa sabe se tá encaixando direitinho? Você simplesmente, gente, aqui, ó... Você... Dá uma olhadinha... Aqui, não coloca a cara aqui, pelo amor de Deus. Mas fica meio que assim. Não tô vendo na câmera. Mas aqui você fica meio que assim, entendeu? Um pouquinho distante. Dá pra você ver o pininho se está encaixando aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar. Então, o pininho pra cima. Abertura pra cima. Vamos lá. Você pega qualquer coisa, uma lanterninha aqui. Esse é mais difícil de enxergar. E quando a hélice é cinza, a hélice é cinza, é mais fácil de enxergar. Esse é um pouco mais difícil. Encaixou. Ok. Agora vem a parte, de novo, que cria confusões. Que é isso daqui. O pessoal pega e vai parafusar. E vai. E vai. Não parafusa, gente. Não parafusa por nada. Justamente por isso. Porque você não vai parafusar. Você vai desparafusar por causa da coisa do torque de rotação. Quando o ventilador tá funcionando, aquele torque dele da rotação, faz o parafuso se autoconectar. Ele não vai ficar fortão, mas pelo menos não vai sair. Então é legal essa inteligência aí na engenharia do ventilador. Isso foi muito legal. Mas atrapalha um pouco na hora de colocar o parafuso. Então, vou colocar a tampinha. Você vai desparafusar exatamente isso. E daí ele vai estar se parafusando. Então vamos lá. Vamos colocar e desparafusar. Ou seja. É como se eu estivesse desparafusando o parafuso. Mas na verdade ele tá se rosqueando. Aí você vai apertar sem muita força, gente. Não coloca muita força, não. Senão acaba deformando os materiais de hoje em dia. Antigamente você conseguia colocar uma força enorme. Não tinha problema, não quebrava. Hoje em dia qualquer coisinha que você faz, quebra. Então, muito, muito cuidado com isso. Tô reparando que a hélice não está tão bem alinhada quanto o Turbo Force. Ela veio com aquele velho problema da Mundial de ficar inclinada para frente, quase raspando na grade. Mas ainda tem um pouquinho de espaço essa. Não está das piores. Mas está tudo muito rente. Muito rente mesmo. Inclusive quase pegando nos pinos de segurança aí. Mas olha, perto de outros, da própria Maxi Power aí, que estão vindo muito pior, até que não está tão ruim. Agora vamos ver funcionando o CL, se vai ficar retinho, né? Isso daqui, gente, Mundial para cima, tá? Para encaixar tudo direitinho. Então, Mundial para cima. A grade não tem muito segredo, né, gente? É encaixar aqui, ó. Encaixar ali. Eu vou encaixar alguns. Depois eu mostro do ladinho. Vamos ver. Ah, esse está mais fácil, tá, gente? Esse daqui está mais fácil de encaixar do que o... Do que outros aí. Porque ele não tem aquele negocinho aqui que tem que entrar e tal. Então, acaba ficando mais fácil. Ó. Está, inclusive, saindo mais fácil. Aí é só encaixar mesmo. Já encaixou. Está bem fácil de encaixar essa grade mesmo. Ela não está igual o do Force, que é mais complicadinho, né? Vamos encaixar ela aí. Embaixo. Está tudo encaixadinho. Vocês olhem aqui, essa linha, tem que estar tudo certinho. Não pode ficar abertura. Daí precisa apertar um pouquinho mais, tá? Agora vamos a... A parte importante, ver se está funcionando. Para ver, até o maré que está já funcionando direitinho. Antigamente, você comprava coisa e tinha certeza que o negócio ia funcionar. Hoje em dia, você tem que ficar rezando para não vir defeito. Vamos lá. Graças a Deus. Funcionando. Faz um vento muito legal, sim, tá? Não parece estar tão barulhento. Não, deixa eu ver a velocidade mínima. Velocidade máxima é barulhento, gente. Não adianta. Está fazendo vento e vai fazer barulho. Agora, a velocidade mínima é importante não ficar tão barulhento. Para quando não está ventando tanto, de repente você quer dormir, né? Vamos ver. Olha, eu preciso fazer testes, mas... A primeira impressão que eu tenho é que... A velocidade mínima dele é um pouco mais barulhenta que aquele. Mas provavelmente é por causa do desenho da hélice mesmo. Da hélice que é de 6 pás e aquele é de 8. E o desenho da grade, principalmente, que é uma grade já muito antiga, muito antiquada. Provavelmente, por isso, o baixo valor dele. Mas está funcionando muito bem. Para mim, a surpresa, a hélice está assim, ó. A hélice está alinhadinha, alinhadinha. Ela dá até gosto de ver. Deixa eu olhar de novo. Mas dá gosto de ver, gente. A hélice está assim, ó. Nos trinks, tá? Os últimos três ventiladores que eu comprei da Mundial, antes daquele, a hélice estava assim, ó. A coisa aqui ficava sambando, sabe? Aí, um eu levei no mercado. O rapaz falou que era característica. Que não queria trocar. Aí, teve que chamar o gerente. Deu um rolo danado. Daí, acabaram trocando. Eu não sei. Eu nem lembro se eu... Acho que eu nem peguei ventilador. Acho que eu peguei outra coisa. Porque podia usar o dinheiro. Não devolvi o dinheiro, mas podia usar o dinheiro com outra coisa. Eu não lembro como é que foi a história. Mas esse não, esse está alinhadinho. Parece que realmente a Mundial deu uma melhorada aí, realmente, nessa história da hélice. Tá rentinha, tá? Mas nem tanto, tá? Tá passando, tá passando. Ele tá... A hélice tá realmente um pouco pra baixo. Um pouquinho desalinhado em relação a esse. Mas, tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Tá? Eu tô sendo... Eu tô exagerando, vai. Eu tô um pouquinho exagerado. Eu acho que eu olhei num ângulo ruimzinho. Não tá ruim, não. Mas tá um pouquinho inclinado pra baixo. Não era pra tá. Mas ainda tá com espaço bom. Legal. Então, é isso, gente. Realmente, tá parecendo um bom ventilador. Ainda tem que fazer mais testes. É lógico que não tem eficiência da Arno. É lógico que não. Seria bom se tivesse. Mas daí não ia estar custando metade do preço da Arno, provavelmente, né? Provavelmente já tá mais caro. Esses milagres não existem, né, gente? Eu espero que existam. Tô doido pra ver. Um ventilador aí barato e muito eficiente. Pra gente não precisar ficar gastando tanto dinheiro pra comprar ventilador da Arno, né? Porque um ventilador com eficiência, realmente, atualmente, só da Arno mesmo, tá? Mas, pelo preço, parece que tá valendo a pena sim. Mas, então, é isso aí, amigos. Vamos ver o que os testes aí vão dizer, né? Mas, independente dos testes, era o mais barato do mercado, com uma boa vazão de ar, realmente, tá muito bom isso. Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 300 vídeos. E algum deles pode ser útil pra vocês. Até mais, amigos.